Vem pra cada ano sensitivo que eu mando Aqui em topo a mesa Moris, Nuda, Pescano Lorongkalan, Ghiatasi Loireni, Ghiatama La Casa Peo, Acai La Lorongkalan, Ghiatama La Lorongkalan, Ghiatama Adita, Siumali Surahiga, Horlarangat, Solor Terima Lanju, Kahosa La Lorongkalan, Ghiatama La Lorongkalan, Ghiatama Sibira, Filaba, Uma Deh, Loan, Seize, Humal, Solo La Lorongkalan, Ghiatama La Lorongkalan, Ghiatama La Lorongkalan, Ghiatama Que é isso, Senhor, minha amadaça Vem, Senhor, o laranço, o cabelo virá Vem, Senhor, o laranço, o cabelo virá Vem, Senhor, o laranço, o laranço, o laranço Amém